salve salve amigos e amantes dos ventas e aí pessoal vamos ver hoje um vídeo cassete trazido pelo cliente otávio ok lá de copa né me trouxe esse primeiro vc 8510 b certo o primeiro vídeo cassete fabricado aqui no brasil pela chapa eu já coloquei aqui na minha série eu vejo que ele tem problemas tá parece uma coisa alguma coisa rodando e sem parar não sei se é vento linha ventilador porque por sinal esse vídeo com a 7 ele aquece demais estou vendo alguns detalhes aqui em cima tem alguns detalhes aqui na frente só mais pela conservação alguma coisa arranhada aqui por cima mas vamos ver internamente saber o que está acontecendo lembrando eu entendo de vídeo cassete hi-fi né é esses equipamentos de vídeo beta max beta cam mini dv cheguei a ter teve uma época que eu fiz trabalho de restauração de imagem né eu cheguei a ter um vídeo cassete um sony que era um vídeo cassete para rodar mini dv a cor que o último a coisinha miudinha tinha tudo com um vídeo cassete tinha mas era pequeno bom abrindo ele aqui eu sinto já o capstan ele está rodando direto então isso já deve se não for um problema de fonte que eu creio que seja problema de fonte porque o clock não está acendendo vamos dar uma olhada aqui na unidade do deck da fita então você vê aí que o motor mesmo com ele desligado ele está rodando direto então com certeza deve ter algum problema nos transistores o motor está no lugar aqui é o capstan referente ao drum né seria aonde fica o cabeçote vídeo só que esse motor fica rodando direto não para a gente vai ter que dar uma analisada primeiro no esquema né pra ver se esse motor é feito por relé certo ou feito por transistores e além do mais é um aparelho que é da década de 80 eu não sei quanto tempo foi utilizado quanto tempo tinha e como está as condições de capacitores né tá fazer um recap no vídeo é mais complexo do que ao então aqui precisa fazer uma limpeza isso existia muito né esse transistor aqui em cima e essa área aqui não é mais essa área aqui a gente já começa a ver porque e é era o primeiro vídeo fabricado no brasil não 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 posso dizer isso porque estou sendo muito ingênuo né essas placas são todas importadas é japonesa era fabricado lá fora não tinha nenhum capacitor é nacional era tudo importado como é a uma hora que eu acho que é muito importante estou vendo aqui a fonte já andaram passando por aqui a gente vai dar uma olhada como tá aqui vamos desligar pra gente estar curtos né vamos ver como está essa plaquinha vamos botar aqui vamos virar vamos virar vamos virar vamos virar vamos dar corda aqui tá vendo pessoal aqui eu posso falar em blocos que seria aqui temos aqui uma linha de retardo esse bloco aqui é seria a luminância ele tem uma outra outra linha de retardo aqui né isso aqui é o bloco do meio é o amplificador do cabeçote essa é a parte de áudio então eu tenho integrados da Itachi aqui tá da Matsushita Tana Sony porque tem o famoso AN nesse lado né essa placa não existe aqui essa placa já foi colocada aqui no Brasil ver até pela qualidade de capacitores isso daqui é a placa de encoder porque ele foi ele tem uma coisa ele foi transcodificado aqui pela própria Sharp certo mas é um vídeo cassete importado tá pela própria Sharp essa plaquinha aqui eu tô mexendo aqui do lado tá essa plaquinha é de fonte a gente logo localiza a fonte com esses capacitores maiores assim grandes né que é 4700 por 50 4700 4700 por 35 tem dois aqui pra fazer o mais e menos né que temos mais aqui geralmente quando fica dentro de uma proteção geralmente tem um oscilador interno aqui 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 ó aqui aqui meio solto tá isso daqui é a placa do transcodere tá esses integrados aqui o xo 12 1290 nunca vi Tem um 1170HA, o famoso 357, o cristal de pau M, 357, o pessoal arredondava, falava 358, porque nós, hoje, com o advento da TV digital, assistimos a maioria da programação tudo em NTSC, que era o sistema, porque antigamente no Brasil existia dois tipos de sistema de cor. Tinha o NTSC, que era um sistema de codificação japonesa que os americanos adotavam. Então, Japão, Estados Unidos, havia o NTSC lá, certo? E tinha o sistema pau M, o sistema pau, que era o sistema M da Alemanha. Mas na Europa inteira tinha, menos na França, que era o sistema SECAM. E tem mais um sistema de cor que eu estou esquecendo, que esse mesmo nem com vaca tuça, porque era tudo invertido, tanto na cor, tanto no horizontal, tanto no vertical. Para você transcodificar, você tinha que ir reproduzindo um aparelho e gravar no aparelho de origem, para você fazer valer ter a imagem, porque era tudo invertido, até o horizontal. Aí, como a unificação, o Sistema Brasileiro de Televisão, é o ISDB TV, Sistema Brasileiro de Televisão, de codificação digital, eles implantaram um NTSC direto. Então, até então, você assiste o tempo todo em NTSC. Eu, particularmente, não é porque filho de alemão, mas eu, particularmente, gostava do NTSC, porque, até então, as cores eram bem suaves. E a maioria das pessoas que trabalhavam em ilha de edição preferiam o NTSC. O pau M deixava a imagem muito borrada. Entende? Então, é isso. Então, aí, esses aparelhos aqui, ele pode ser que foi fabricado no Brasil? Não. Eu acredito que isso aqui, o Brasil começou a ter esses videocassetes importados pela Sharp. Mas, quando chegava aqui no Brasil, eles colocavam a plaquinha desse lado, completava com esse lado aqui, para ficar no sistema emulado do NTSC. É o chamado transcodificação. Ficava legal? É, ficava mais ou menos, mais ou menos, dava para ir. Entende? Mas, beleza. A gente só tem que rezar, porque, como estamos mexendo com equipamentos de 40 anos, da década de 80, isso aqui, eu espero que não tenha integrado parado, né? Ou integrado em curto. Como eu estou fazendo a primeira pesquisa aí, e deixando aí registrado, que eu abri e fiz isso em vídeo, né? Aí, eu vou estudar o esquema, que eu vou já mostrar para vocês, tá? Vou colocar aqui. O cliente deixou também esse manual de serviço. Olha só. Presente no futuro. Eletrônica Maxcolo Limitada. E era no bairro Ipiranga, em São Paulo. Olha só. Olha, sente o drama, cara. Sente o drama. Você abre aqui, ó. Tá aqui, ó. Eletrônica Maxcolo, Rua Silva Bueno, Ipiranga. O CEP ainda era de 5 números. O telefone era de 4, 7 números. E tinha um celular. 7 números também. É muito antigo isso. Celular. É porque ele deve ter adquirido isso depois, né? Depois de 95, porque pode ser que o aparelho, depois de 10, 15 anos, começou a apresentar problemas, né? Mas, é ali, 914 já é celular. Especificação, ele fala. Dois cabeças rotativas, sistema de exploração, ele é luminância. Mas, engraçado, eu olhei aqui para o cabeçote. Aqui. Ah, não. Sim. Dois cabeças, tá? Dois cabeças. E o cabeçote, ó. Tá um pouco duro. Isso daqui é bem mais macio. Não é tão duro assim, não. Tá acontecendo algum problema. Ele tem dois chanfres. Aquilo que eu tinha falado do Adat, né? Esse daqui são duas cabeças, sim. Aí tá falando saída de áudio. A saída de áudio é mona, né? Ele puxa 47 watts da luz. Tem timer. Tem a vista explorada aqui da mecânica. Tanto indiferente o modo record play, modo stop. Aí fala tudo o que precisa aqui, né? A chave Allen, né? A fita, as peças, né? Torquímetro. 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 Eu nunca tive estorquímetro. Geralmente sempre foi na mão. Isso daqui é pra você medir o tracionamento da fita, né? Mas tudo funciona com uma base estilógica, né? Quando o técnico tá muito cru, né? Ele tem que fazer de acordo como tá aqui no manual, né? Quando você vai adquirindo experiência, aí o manual não é tão importante. Aqui é o alinhamento. A gente tem aqueles parafusos no tracionamento da fita, né? Proximo ao cabeçote. A gente chama isso de push rolling. É poste rodar. Rolar poste. Poste rolling. Tá? Ele não serve só pra tracionar, deslizar a fita, mas pra alinhar a fita no cabeçote, tá? Isso se faz em tempo real. Bota a fita lá pra correr. Se começar a dar linhas em cima da imagem e na parte de baixo da imagem também linhas, é bem provável que ele tá com a cabeça deslocada. Esse problema do alinhamento, né? Aqui, isso é super importante. Na própria placa, com ele rodando, ele tem esses TPs todos. Aí você vai pegando essas informações. Já são propriedades do osciloscópio. Ajuste D358 é oscilado local. Explosão da mecânica. Com todas as pecinhas. Acho que temos mais aqui. Isso é tudo importante. Agora, lá vem, lá vem. Lá vem as primeiras partes. Certo? As primeiras partes. Isso daqui é o circuito de iluminância. Não sei se vocês estão conseguindo ver, colorido, né? Isso, eles querem dizer alguma coisa, né? Ao sinal das cabeças. Cabeça A, cabeça B, vem pra misturar. Aí tem aqui. Sinal de áudio, gravação, reprodução, sinal, gravação. Então, eles reprodução em NTC, reprodução em Pau-M. Aqui também. Aí mostra a placa e as impressões. circuito de fonte. Aquela plaquinha que pegamos em mãos. Falei dos capacitores, mas tá aqui, 4735. 35 e 50. Três fontes. conversor de RF. O circuito de croma. E é isso, gente. Eu vou pesquisar primeiro, né? Pra dar depois um parecer para o cliente. Eu tenho um outro lá. Acompanha aí o canal. Curta esse vídeo. Pra ficar por dentro das nossas atualizações. Se inscreva, né? Que eu vou... Vou fazer o vídeo de um Panasonic. Do All Deck. Ele tem o Deck de sintonizador e fonte. E o equipamento, o tape mesmo. Bom, pessoal. Essas são as primeiras impressões do VC-8510A. Ok? Agora eu vou partir lá para o Panasonic. E acompanha aí no canal. Se você é novo, se inscreve e curta. Pra ficar por dentro das nossas atualizações. AG. Vintage Eletrônica. Aonde o seu vintage é a estrela principal. Agradece a sua visualização. Muito obrigado. Valeu. Feliz 2020. E pra todos vocês.